Vamos ver as manifestações, como estão ocorrendo pelo Brasil. Por favor, roda os vídeos. Olha lá. Ah, um vídeo maravilhoso. Temos aí primeiro um... Ah, esse cara é maravilhoso. Esse é um soldado, né? Veja só como ele... Eu não fiquei preocupado. Quando eu vi esse vídeo, o que é que eu achei? Vai cair um raio nele. É, porque isso é... Foi a primeira coisa que eu pensei. Isso é o que a gente mais vê, né, nas redes aí. Você vê que a galera tá extremamente... Olha lá, virou. Olha lá, virou de novo. Quando ele ergue, eu fico preocupado, viu? Imagina um cara... Olha, isso aí me lembra filmes de guerras medievais. Ninguém tá dando muito valor pra ele, não. Ninguém tá dando muito valor pra ele. O que é preocupante é que o guarda-chuva... Esse já é um pouco mais... Esse já é um pouco mais... Olha lá, ele vem pra cima. Ele, olha lá. Ele já levanta um joelho na cima. É a emulação que eu falei, né? É uma vontade de querer guerrear, mas a partir do momento que entra a gavir da Fiel Peça... A primeira coisa que ele faz é ir lá e ir embora. É isso que... E o tênis vermelho. E ele vem pra cima. É, o tênis vermelho... Infiltrado. Isso aí não me pega, não. Ele botou capa de chuva, entendeu? Exatamente. Olha o olhado triste. A partir do momento que o cara põe capa de chuva, ele não tá preocupado muito com a manifestação. A resistência do cara... É, não vejo o cara do exército. Ó, esse aí deu ruim, né? O que que aconteceu? Esse cara, ele que não quis deixar o caminhão passar... Mas o caminhão seguiu. E ele pendurou no caminhão. Maravilha. Isso aí é... E aí... Esse cara de vermelho, ele me pega. De vermelho, ele me pega. A carinha dele. É... Eu acho que a galera não tá sabendo se manifestar. Não, não, não. Não sabe. Não sabe. Não sabe o que fazer, eu tô te falando. Ele não sabe é onde é arrumar pneu. Pra tu ver, eu vi um cara que ele colocou areia. E ele não contente, ele falou... Acho que eu vou ser educado. Ele botou uma placa de pare. Porque ele botou um montinho de areia e uma placa de pare. Ah, galera, você tem placa. Eu acho que na direita, a galera que poderia ser uma galera mais, digamos, boa de manifestação, não tá envolvida, é a galera do jiu-jitsu. Essa galera tá treinando. Porque a direita tem um problema diferente da esquerda. Qual que é o problema? Pela direita ser mais capitalista do que a esquerda, concorda? Qualquer condição financeira melhor do que estar na manifestação, tira o cara da manifestação. Eu vou te até corroborar o que você tá falando, porque eu estou ao vivo aqui num grupo de manifestação aqui, né? Eu só queria antes adentrar e aprofundar o que eu quis dizer. Por quê? Você na esquerda, você é um cara que não tem nada a perder. Você concorda? Você é um cara que tá fudido já, você tá com raiva, você quer brigar... Você tá lutando pra ter algo. Você tá lutando pra ter algo. Agora o cara da direita aqui já tem. Você tá ali lutando. Chega um cara e fala assim, Zé Caminhoneiro, tem ali, entrega pra você ganhar quatro paus. Você acha que o cara não vai? Então uma das boas teses pra acabar uma manifestação é simplesmente oferecer patrocínios pras pessoas saírem de seus locais. Concorda? Tipo, ó, tem uma possibilidade de você ganhar um aumento aqui, uma coisa do tipo, eu acho que... Não sei se você concorda. Botar Blaze. Se Blaze entra na manifestação... Blaze tá fazendo toda a rede social de todo mundo. Blaze fala, olha só, Cinco milzinhos pra você sair da manifestação. Um cara de direita viciado no capitalismo, você acha que ele não topa? É uma dúvida que eu tenho. Não, eu acho que você tem razão, por isso que eu até queria falar. Teve uma pessoa aqui dentro do grupo que falou, pô, vou ter que ir hoje na manifestação também? Pronto. Já fui segunda, já fui terça, e hoje eu tenho que atender meus clientes. Você tá entendendo? Ou após o horário comercial. É isso que eu falo. Eu acho que a direita, ela tem a coisa do horário comercial. É, tem o horário comercial. E a esquerda não quer o horário comercial. Não. Então é uma bela dualidade. A esquerda, ela não quer ir pro trabalho. Ela vai lá pra... O trabalho dela é a manifestação. Ela quer parar o horário comercial. A esquerda quer parar. É, a esquerda quer. Entendeu o problema? O protesto deles é parar o horário comercial. Ou seja, com a conclusão que a gente chega, que fim de semana vai vir uma puta manifestação. Vai, mas dia de semana é tudo pra ele. Se prepare que sábado o bicho vai pegar. Porque sábado... Se bem que sábado e domingo é dia de ficar com a família, mas sábado e domingo é o dia que a manifestação vai pegar porque o cara não perde o dinheiro dele. Mas a família vai junto. É, né? É um programa de família, né? Fica sendo... É, um programa. Tem churrasquinho. Eu vi ontem os vídeos. Tem churrasquinho. O cara...